A Associação de Apoio aos Antigos Combatentes da Escofa do Sambizanga conheceu hoje o seu delegado e vice-delegado. Depois de terminar o cadastramento, nós vamos poder então começar a fazer o processo de seleção para encaminhamento à reinceção dos ex-militares. O ato contou com duas sessões solene. A primeira sessão ficou marcada com o empossamento e juramento do delegado e vice-delegado da Escofa do Sambizanga. Respeitar e fazer respeitar os princípios fundamentais da ordem estabelecida pelas estruturas da Escofa, respeitar a Constituição e as leis do país, dedicar necessariamente na identificação das questões mais maneiras em que se informam os ex-militares da Escofa. Prosseguiu-se então com a intervenção de Caetano Marcolino, presidente do Conselho Diretivo Nacional da Escofa, onde afirma que a Escofa do Sambizanga pretende numa primeira fase resistar 3 mil ex-militares. Nós, a nível do distrito do Sambizanga, prevêmos ter um resisto de 3 mil e sabemos já como é que eles vão ser agrupados e como é que vão poder ser assistidos. E para fechar a primeira sessão solene, ouviu-se a mensagem de Tomás Mundumbo, administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, dirigida aos ex-militares, viúvas de guerra e órfãos dos ex-combatentes. A Escofa é uma instituição muito importante para nós. Ela representa o arauto de valorosos cidadãos nacionais que, com muitos sacrifícios, deram o melhor de si pela causa comum, mais nobre do povo angolano. Aumentar o nosso dever de solidariedade e comprometimento social para com as famílias mais vulneráveis, os ex-militares e suas respectivas famílias, os idosos, os doentes crônicos e deficientes, com ações que concorram para a prosecução exitosa dos programas de inclusão social e de reintegração dos antigos combatentes e veteranos da pátria. A segunda sessão teve o ato de abertura do programa de recadastramento interno dos ex-militares das fábulas, viúvas de guerra e órfãos de antigos combatentes tombados do Distrito Urbano do Sambizanga. A atenção dada a esses ex-combatentes? Bom, foi o que eu disse no princípio. Nosso maior objetivo é primeiro saber quantos somos, o que é que estão a fazer, o que é que ainda podemos fazer e depois disso nós vamos selecionar cada um na sua área de atividade e vamos apoiar. O novo delegado Nicolau Pereira dos Santos diz estar satisfeito com a nomeação porque a vontade de trabalhar em prol dos ex-combatentes é grande. Festa com esta nomeação, com este impulsamento? Muito satisfeito, satisfeito porque a vontade de trabalhar para os ex-militares é grande. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.